Música Gente bonita, azaração, curtição, tudo isso em um só lugar. O melhor carnaval de todos os tempos. Porto Seguro 2014, um carnaval para você viver e ser feliz. Vem! Os preparativos da Prefeitura de Porto Seguro para o carnaval estão a todo vapor. Milhares de pessoas são esperadas em nove dias de festa com grandes atrações na Passarela do Descobrimento. Vai descendo, vai descendo, quica, 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 quica. Música Bem galera, estamos aqui diretamente do gabinete da Prefeita Cláudia Oliveira com ele. Josemar Siquari, ele vai falar um pouco sobre o carnaval 2014 para a gente. Boa tarde Josemar. Boa tarde, primeiro é um prazer. Porto Seguro está se preparando para o maior carnaval de todos os tempos. Serão mais de 30 atrações nessa cidade. Entre elas nós estamos trazendo aí Sorriso Maroto, Pissirico, Belo, Léo Santana e Parangolé, Araqueto, Raça Negra, Babado Novo, Ragatone, Edicite, Luiz Caldas, Terra Samba, Selva Branca, Capitão Acheca, Angaia Elétrica, Edu Casanova, Arribaçaia, Polentinha do Arroça. Ou seja, vamos ter festa para todos os gostos. Por noite a gente, a expectativa nossa é que passe dos 200 mil. Se você juntar aí oito dias de festa, que a gente começa dia primeiro, não esqueça gente, dia primeiro até o dia oito. Então são diretamente oito dias de festa. A nossa expectativa é que passe de um milhão de pessoas esse período todo. Então gente, é muita festa. Então o melhor lugar para curtir carnaval, Porto Seguro. Foram montados os camarotes e os estandes de apoio das polícias, Conselho Tutelar, Juizado da Infância e Juventude, Secretarias de Saúde e Trabalho e Desenvolvimento Social. As mais de 30 atrações musicais se revezarão em quatro trios elétricos e passarão pelo circuito decorado com bolas e bandeiras, além de uma iluminação de ponta. Barraqueiro aqui da Passarela do Álcool, né? E a sua expectativa para o carnaval esse ano, Júnior? Rapaz, vai ser ótimo, porque todo ano tem banda diferente e vai ser melhor esse ano aí, velho. Vai ser melhor? Você acha que esse ano vai superar todos os outros anos? Vai, com certeza, velho. Bem galera, estou aqui agora com o Luiz Otávio Borges, Secretário de Cultura e Turismo aqui de Porto Seguro, que vai estar falando mais um pouco para a gente sobre como vai funcionar o carnaval em Porto Seguro. Boa tarde, Luiz Otávio. Boa tarde, tudo bem? Porto Seguro é uma cidade muito grande. Visto por esse ângulo, qual a infraestrutura que a Prefeitura vai estar disponibilizando para os foliões? Olha, já tem uma série de ações que estão sendo desenvolvidas pela equipe da Prefeitura. Nós temos pessoas que estão cuidando do trânsito, nós temos um estudo de mobilidade que vai alterar o trânsito da cidade, não será permitido estacionamento de ônibus no centro da cidade, desvio de trânsito por algumas áreas. E o fato de a gente ter estabelecido um novo circuito foi exatamente uma das questões principais, foi exatamente para evitar os transtornos que causam aglomerações em áreas de circulação de veículos. Convido vocês a curtirem o carnaval, que é muito interessante, você tem um carnaval autêntico, um carnaval feito com muito carinho, com muito amor e muita paz. Mesmo o carnaval que nós temos na passarela, que apesar de ser um carnaval de trio elétrico, de multidão, mas é um carnaval hordeiro, tranquilo, sem confusões e sem corda. É um carnaval completamente gratuito. Carnaval Porto Seguro, 2014. Estrutura pronta, cidade lotada, agora vem comigo que a gente vai saber o que as pessoas esperam desse carnaval. Carnaval Porto Seguro vai bombar, altas bandas, daí pra ser um dos melhores aí da Bahia, então a galera tá largando até o de Salvador pra vir pra cá, então todo mundo com o lado com a gente vem em Porto Seguro. Uma galera que veio diretamente de São Paulo, partiu o carnaval em Porto Seguro, tudo bem? Qual é o seu nome? Anderson. Anderson? Moca. Moca. Jimmy. 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 Todo mundo solteiro. Todo mundo. Gente, carnaval em Porto Seguro bombando, qual é a gente que está assistindo a carnaval? Pegação. Pegação, muito beijo na boca? Pegação. Pegação. Gente, divulgação do WhatsApp só pra todo mundo, né? Demais, gente. Obrigado. Olha, então vem a gente também. Como? A milhão. É muita luxúria no carnaval de Porto Seguro. Vem que tem, galera. Carnaval, praia, sol. Não poderia faltar o principal da Bahia, né? Acarajé. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Qual o seu nome? Jaque. Jaque. Qual a sua expectativa de carnaval? Qual a sua expectativa de carnaval? Espero que seja muito bom. É? A expectativa é muito boa. A evolução da cidade muda. E pra mim, abre os braços da Bahia, né? Que seja bem-vindo, viu? Abre os braços da Bahia. Solteira ou casalha? Eu sou tipo Chico do Cubaco. Olha! Adorei! Tô aqui com o... Gabriel. Gabriel e o... Cristiano. Cristiano. Vocês são de onde? Porto Alegre. Porto Alegre? Primeira vez em Porto Seguro? Isso. Vamos passar o carnaval? Solteiros, casados? Solteiros. 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 Olha, o melhor lugar pra passar o carnaval é em Porto Seguro. Então, tudo de bom pra vocês. Brigadão, viu? Carnaval bombando e minha amiga Priscila tá aqui. Preparando o corpão, né? Eu não acredito, tudo bem? Estou. Preparado pro carnaval? Terminando. Preparado, torteiro ou preparado? Amorando. Amorando, mas vai rolar o bacana? Não. Não, não. Olha! Ela é fiel, mas ela não faz isso que vai rolar o bacana. Olha, então é isso aí, gente. Se quiser ver a Priscila aqui, você tem que vir pro carnaval de Porto Seguro, porque é o melhor carnaval do planeta. É, como tudo que é bom dura pouco, a entrevista também acaba, né? Eu tenho que curtir porque sou filho de Deus. Espero você aqui, dia primeiro, no melhor carnaval do mundo. Vem! Fui!